De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que é dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mais nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontrar Encontra Encontra bastante poder Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Jesus cuja vida coberta Jesus cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Meu amado Senhor Meu amado Para quem está em ti Querido Senhor Amém 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 Amém